Eu, Aparecida Nery de Souza, professora e socióloga na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, coordenadora do grupo temático 8, Trabalho e Educação, juntamente com os colegas sociólogos Luiz Augusto Lopes, do Instituto Federal da Bahia, Luiz Paulo Jesus de Oliveira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e José dos Santos Souza, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, temos o prazer em convidar professores, pesquisadores, estudantes de graduação e de pós-graduação a participarem do 17º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. O encontro será realizado no período entre 3 de agosto a 10 de setembro, de forma remota, na Universidade Federal de Uberlândia. As inscrições para a apresentação dos trabalhos estão abertas e poderão ser realizadas até 15 de abril. Neste momento histórico, somos desafiados a pensarmos sobre as crises e horizontes do trabalho a partir da periferia. E nessa direção, o grupo temático acolherá pesquisas em andamento ou concluídas sobre as relações entre o trabalho e educação, com temas de estudo que busquem compreender as políticas públicas relacionadas ao trabalho e à educação, a ciência e a tecnologia, assim como a organização, a gestão e as condições de trabalho de trabalhadores e trabalhadoras no campo da educação. Em particular, o teletrabalho ou o trabalho remoto que se impôs aos professores e professoras no contexto da pandemia de Covid-19. O GT também acolhe pesquisas sobre a formação e qualificação de trabalhadores e trabalhadoras que acontecem não só em instituições educativas, mas também em movimentos sociais e ou sindicais ou outras esferas da vida social. As presentes crises que se sobrepõem e se agravam no contexto da pandemia de Covid-19 nos desafiam a pensar sobre as perspectivas que se colocam para o trabalho, para a formação de trabalhadores e trabalhadoras. Assim, nós, Luiz Paulo, Luiz Augusto, José e eu, reiteramos o convite para que a comunidade científica, professores, pesquisadores, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, para que apresentem suas pesquisas em andamento ou concluídas sobre o trabalho e educação. Espero vê-los a partir de agosto no 17º Encontro da ABET.